A gente chegou, pelo incrível que pareça, ele existe, ele é lindo e maravilhoso O American Life em vinil Entrada Abrir o disco sem machucá-lo, né? Por favor Tirar o plástico, né? Pelo incrível que pareça ou não, apesar de não ser dos anos 80, esse é o meu disco preferido da Madonna Eu amo esse disco, ele é lindo e maravilhoso Agora American Life Olha que lindo Que lindo Olha que lindo Não acredito Que desejo Porque você está em Hollywood There's something in the air in Hollywood I got you Under my skin